Você me pede Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Música O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube E mentira Melhor sonhar Melhor sonhar A verdade Que a mala mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Melhor sonhar Melhor sonhar Melhor sonhar Eu sou-me Melhor sonhar Melhor sonhar Melhor sonhar Obrigado.